Eu senti no coração que tá voltando aqui pra te abençoar ainda mais. Bom. Você merece, viu? Eu vou deixar um dinheiro com você. Deixar mil reais com você. Mentira. Ei, Laura. Tudo bem? Só na paz? Só na paz. Como que tá na luta aí? Tá bem. Vou trabalhar todo dia, né? Segunda segunda trabalho. Caramba. Só alguma vez na semana. Entendi. Claro, né? Domingão, trampando. Trabalho todo domingo. Sem parar. Frentista é uma profissão bem comprida, né? É. Você trabalha... Eu faço das duas às dez, né? Trabalho das duas às dez, sem parar. Entendi. Dois anos nisso. Dois anos. E no vídeo você comentou que você trabalhava dentro dos treze anos? Isso, dentro dos treze. O que você vazia? Ah, trabalhei lá na McDonald's. Trabalhei em farmácia, já trabalhei em shopping. Ah. Trabalhei em tudo, né? Restaurante. Sempre se mirando. Sim. Sempre ajudando meus pais, minha mãe também. Legal. E... Você vai em alguma igreja também? Vou. Na coligação. É? Faz Deus, então. Amém. Aí, agora tá explicado, né? É. Glória a Deus. Que benção. Você continue, né? Sendo essa pessoa especial que você é. Eu tenho certeza que o que Deus tem prometido na sua vida Ele vai cumprir. Amém. É na hora certa. Basta a gente crer. Sim. E esperar no tempo dele, né? Seguir certinho a palavra também, né? Sim, com certeza. Fazer o bem ao nosso. E foi muito legal, né? A sua atitude na hora, ter me ajudado. É muito difícil. Às vezes a gente grava três, quatro vídeos pra um dar certo. Sim. Não é todo mundo que ajuda. Sim. É claro. A gente não tem que ajudar, né? Todo mundo, assim. Mas quando você sente no coração de ajudar, né? Você tem que fazer a sua parte, né? É. Tem gente que já vem na intenção de te prejudicar também. Mas quando é a pessoa que merece, que você vê que tá ali precisando mesmo, a gente ajuda, né? Tem que estender a mão. Não pode deixar de ajudar. Entendi. Muito legal. E o vídeo lá? Você viu quantas visualizações são? Tem bastante gente, né? Legal. Gostei. Queria agradecer, né? A todo mundo aí no Facebook. Pra quem não sabe, eu tô três meses só com a página, né? Graças a Deus. Deus tem abençoado bastante. E o vídeo da Laura, em quatro dias, deu um milhão de visualizações. Então, fiquei muito feliz. Deixa eu te perguntar. Qual que é o seu maior objetivo pra esse ano? Então, meu objetivo esse ano era começar a faculdade, né? Mas quando eu tinha como ir, eu comprei uma moto, que era gostoso também. Saí de férias, dei uma entrada na moto, comecei a pagar a primeira parcela. Daí sim eu não consegui fazer a faculdade, né? Começar a faculdade. Que dia que você paga a primeira parcela? Dia 15. Dia 15 agora, então você tem que pagar a primeira parcela. Sim. Sentindo o coração que tá voltando aqui pra te abençoar ainda mais. Que bom. Você merece, viu? Eu vou deixar um dinheiro pra você. Deixar mil reais pra você. Mentira. Sério? Mil reais pra te abençoar. Nossa. Abençoe. Abençoe. Abençoe demais. Agora você já consegue pagar uma parcela. As outras contas que tá atrasado. É. Na luta, né? Ai, que bom. Tem isso. Você merece. Continue sendo essa pessoa especial e você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, Realizar todos os seus sonhos. E é o seguinte, pra todo mundo que gostou da atitude da Lau. Sentindo o coração também de estar abençoando ela mais. Ela começou a pagar agora a moto, né? Primeira parcela agora, né? Então tem bastante parcela ainda pra pagar. Eu vim sentindo o coração de estar ajudando ela. Incentivando ela. Vou deixar o Instagram dela na tela. Como que é? É Lau Nunes. R-A-O Nunes. Dá o Instagram dela na tela. Segue muito ela. Manda uma mensagem lá de apoio. Uma mensagem de carinho. Você vai ficar muito feliz, né? Sim. Vai responder todo mundo. Vou agradecer a vocês pelas mensagens que vocês comentaram lá também. Quero agradecer a vocês de coração. Porque chegando nesse número de visualizações aí no vídeo. Continua assim. Que ele possa ajudar ainda mais pessoas. É isso aí. Muito legal. Amém. Você também. E é isso aí, galera. Vamos fazer o bem. Vamos ajudar o próximo. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar na hora certa. Ele vai estar realizando todos os nossos sonhos. Né? Os nossos desejos. Espero que vocês tenham gostado. A gente voltou aqui novamente. Abençoar ela. Queremos voltar ainda mais. Né? Pra te abençoar ainda mais. É. E é isso aí. Fiquem com o vídeo. Compartilha bastante. Se você tá assistindo no Facebook. Compartilha. Pra alcançar o número máximo de pessoas. Se inscreve também no meu canal de Youtube. Dinho da Hort. Beleza? Fiquei muito feliz, gente. Por a atitude que eu tive também. Foi de coração. Achei ele. E ele acabou me ajudando. E chegou em muitas pessoas isso também. Vocês me ajudaram. Porque graças a vocês ele tá ajudando eu. Então eu espero que continue assim. Que ele venha abençoar mais pessoas. Que vocês continuem vendo os vídeos dele também. Se inscrevam no canal. Me sigam lá também no meu Instagram. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Que tudo que vocês desejam se realize. E é isso aí. Tamo junto. Fica todo mundo com Deus aí. E um grande abraço.